Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Homem encontrado morto com marcas de tiros e pauladas. O homem havia desaparecido no último final de semana e foi encontrado morto em uma cova rasa. Amigo de infância, o principal suspeito do homicídio. O homem que estava desaparecido em Juarez Tavora, na Paraíba, no último final de semana, foi encontrado sem vida. Ele teria sido morto a pauladas e pedradas. O corpo de Flávio Dias foi localizado na quarta-feira, dia 23, em uma cova rasa, na zona rural. O principal suspeito do homicídio é um amigo de infância da vítima, que está foragido. De acordo com a Polícia Civil, o carro da vítima foi encontrado carbonizado na terça-feira dia 22. Durante as investigações, após ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança, a polícia concluiu que o principal suspeito pela morte de Flávio era um amigo, que havia saído com ele no dia em que ele desapareceu. Segundo o delegado, Wagner Dorta, o suspeito foi ouvido e entrou em contradições. Ele está foragido e é agora procurado pela polícia. Para atrair Flávio, o suspeito que devia dinheiro a ele teria dito que precisaria ir cobrar uma pessoa que pagaria uma quantia e ele entregaria ao Flávio. Mas, na realidade, tudo não passava de uma emboscada. Flávio e o principal suspeito, conhecido como Mãozinha, eles se davam muito bem desde a infância e foram criados juntos. O Flávio, por vezes, ele emprestava dinheiro para o Mãozinha, que não tinha uma situação financeira muito boa. E esse homem se aproveitou disso e assassinou o melhor amigo por inveja. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!